Olá meus amigos, que a parte do Senhor reine no teu lado, estou passando aqui nessa hora para falar para você que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque você tem ajudado, você tem se inscrevido no canal, amigos, você não sabe o tanto que eu estou feliz, estou feliz porque isso é um sonho, um sonho que eu tenho, né, de trabalhar aí pelo YouTube e eu estou vendo que cada dia mais está crescendo com a sua ajuda, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos e deixe aquele joinha lá, aquele joinha bem legal lá que você vai mostrar aí para o YouTube aí que você está gostando do vídeo, né, quero mandar um abraço especial para todos os meus amigos aí, para minha sobrinha Marina, né, que tem nos ajudado muito, ela está ali em Manaus, a Cailane, Cauã, Nário, Nailto, aí que estão em Manaus aí que tem me ajudado muito compartilhando nossos vídeos, né, a você que está aí do outro lado aí se inscrevendo no canal, compartilhando nossos vídeos, né, e eu fico feliz assim, eu fico alegre porque você está ajudando um sonho, você está ajudando uma pessoa que sonhou, que acreditou trabalhar aí no YouTube, você está ajudando, né, mas aí, vamos embora daí sem enrolação, vamos ali comprar um pãozinho agora, né, e vou estar mostrando para você, um pouquinho aqui da nossa cidade, vamos lá, para você. E aí 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 Vamos ali comprar um pão Outras coisas 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 Outras coisas